Bom dia povo, tudo bem com o bosque? Olha, então, estás-me a roubar a deixa? Olha, este, este agora, também já quer abrir um canal do YouTube. Portanto, então, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou por Tondela e vim a Tondela a um percurso de nome Rota dos Lanjais. Chamou-me a atenção este percurso não só por ser um percurso circular com 8 km, fixe, vá, 7.3, mas chamou-me a atenção porque há uma parte, umas quedas d'água, que até podem dar uma foto à perreira. Vai-se indo e vai-se vendo. Isto é cá um piadão, eles aqui no início têm uma coisa que é exercícios de preparação para a caminhada. Eu só de ver os exercícios já fico cansado. Eu só de ver os exercícios já fico cansado. Ninguém me falou nada sobre escadas. Eu só de ver os exercícios já fico cansado. Opa, hilariante, estou todo contente a caminhar, sou o Salena, ai, 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 o quê, o que é que se passa, ai, 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 eu assim, olha, deve ter torcido um pé, o caralho, ai, 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 pronto, ok, já chega dai, foi o que eu lhe disse, já chega dai, o que é que se passa, engatou-lhe uma silva no cabelo. Não achas que lhe dramatizaste um bocado? Só disse ai duas vezes. Deve ter sido o eco, aqui da floresta. Não sei se já ouviram falar do meu novo calendário para 2021, se não ouviram, opa, verifiquem aqui no card, verifiquem na descrição, vai estar o link para o vídeo. Este não é o meu, este é o de alguém que já o comprou. Porque sim, eu aqui tenho de ser um bocado sincero, eles já escutaram, escutaram mesmo. Felizmente vocês estão meus tipos de porreiraços e compraram-me todos os calendários que eu fiz e então eu vou fazer uma nova encomenda e como tal estão à vontade para fazer novas encomendas. Portanto, sem mais demora, xa pessoal. Não me esquecia de calendário. Neste momento estamos a andar pela estrada, a seguir o GPS, porque as indicações dos percursos pura e simplesmente acabaram. Não percebi ao certo o que é que aconteceu, seguimos tudo, sempre de acordo com aquilo que havia e pronto, é assim. Ou seja, é caso para dizer, quem tratou de organizar este percurso, ao fim meteu bastante água. Já encarreirámos um bocado novamente no esquema, já apareceu ali uma indicação. Só para ir durante 500 a 600 metros é que não. Durante esse tempo, desenrasca-te amigo. Já se está a chegar praticamente ao fim do percurso. Muito bonito para visitar, para estar em contato com a natureza, para fotografar, nem por isso. As cascatas que eu vi, imagens na internet, pareciam ser apelativas, mas afinal na prática, para aquilo que eu já fotografei, humm... Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. No entanto, não é por não ter feito uma imagem aqui, que estou triste e arrependido ter vindo aqui, fora de questão, maioritariamente também quis vir aqui um bocado para ver o percurso e conhecer um bocadinho do natural que há por tom dela, e para isso aconselho a toda a gente a visitar este percurso, um percurso muito variado, por reiro, até aquele senão ali, que ali quase ao fim, existe ali um nozito que eles dão na cabeça de um guaijo, mas de resto, tudo por reiro, agora é acabar o percurso, mas é assim, para manter um bocado a tradição de nos meus vlogs haver sempre uma imagem, é quando chegar ao fim deste vídeo, eu vou passar duas ou três imagens que tirei no Caramugo, é uma promessa de mim, e vou falar da outra bocadinho, ficando aqui agora já agarrado a esta silva, uma promessa de mim para vós. E então, chegámos à carrinha, vamos todos agora em direcção à casa, pá, espero que tenham gostado da caminhada, espero que se tenham sentido inspirados, de vez em quando, dar umas caminhadas mesmo que não dê para tirar foto nenhuma, e pronto, é assim pessoal, espero que tenham gostado, espero que estejam cansados, e uma cervejinha agora para quem beber cerveja, uma água para quem beber água, um sumo para quem beber sumo, ou um copinho todinho, pá, vocês decidem, eu, vou ficar pela água.